Música Boa noite, eu sou a Sanda Carvalho. Eu sou o Nuno Santos, este é o vosso jornal de sexta, 27 de novembro. A Terras de Sicó viu aprovado pelo Mais Centro o projeto de gestão de resíduos e empreendedorismo nas escolas. Trata-se de um programa inovador de intervenção nas escolas dos municípios associados, que visa a promoção de um conjunto de atividades de educação ambiental. Um dos objetivos de fundo baseia-se na necessidade de intervir precocemente na criação de novos hábitos de consumo que conduzam à redução da produção de resíduos. A par deste projeto, o IAPMEI, a Terras de Sicó, a Associação de Desenvolvimento e a Agência DNA Cascais assinaram um protocolo de colaboração com o objetivo de implementar um ecossistema empreendedor em seis municípios, entre os quais Ancião. Um dos objetivos deste acordo passa por repetir nos municípios das Terras de Sicó o êxito obtido em Cascais com um projeto da mesma natureza. No próximo dia 19 de dezembro, o Centro Cultural de Ancião acolhe mais um concerto de Natal promovido pela Sociedade Filarmónica de Santa Cecília. Este evento servirá de estreia para a atuação do Coro Misto, uma das mais recentes novidades desta coletividade, que decorrerá sobre a regência de António Simões. Irão também atuar os alunos da Escola de Música, que terão oportunidade para apresentar alguns temas do novo repertório da Banda Filarmónica. No feriado dia 1 de dezembro, terça-feira, o Atlético Clube Avelarense promove a sua terceira caminhada. As inscrições podem ser feitas até hoje na Farmácia Medeiros, no Avelar ou no Jornal do Horizonte. É mais uma oportunidade para as pessoas desfrutarem de um dia diferente, aliando o exercício físico e a boa disposição. A taxa de inscrição inclui a oferta de uma t-shirt e do almoço, sendo o pontapé de saída às 9 horas na sede do Atlético Clube Avelarense. A Terras de SICÓ, Associação de Desenvolvimento, reuniu a sua Assembleia Geral em Sor, com o principal objetivo de eleger os órgãos sociais para o próximo mandato. O Presidente do Município de Sor, João Gouveia, tornou-se assim o novo Presidente desta entidade, sendo acompanhado neste órgão pelos Presidentes dos Municípios de Pombal, Alveiazre, Ancião, e ainda pelo Presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal. No Futsal, o Clube Caçadores de Ancião foi perder por 4 bolas a uma no pavilhão do Grupo Cultural e Desportivo das Figueiras, no dia 21. Após a 6ª jornada do Campeonato Distrital, a equipa ancianense está na 6ª posição da classificação geral, com 10 pontos. Menos 6 que o 1º classificado. A 8ª jornada do Campeonato Distrital de Futebol 11 da Zona Norte, disputada a 15 de novembro, ficou marcada pelas derrotas do Atlético Clube Avelarense e do Grupo Desportivo de Pousa Flores. A turma do Avelar recebeu o Mata Morisquense, tendo sido batida por 3 bolas a 0. Já o Pousa Flores foi jogar ao terreno do Moita do Boi e o resultado final ficou fixado nos 2 a 0. Na última jornada, a 9ª, que se disputou no passado domingo, o Atlético Clube Avelarense venceu por 4 a 2 na casa do último classificado, o Motor Clube. Este resultado prometiu subir 2 lugares na classificação geral. Está agora no 11º com 11 pontos. O Pousa Flores recebeu o Grupo Desportivo da Ilha, tendo saído derrotado por uma bola a 0. Desce então ao 13º lugar com 9 pontos. O Pousa Flores recebeu o Grupo Desportivo de Pousa Flores.